Mas antes, você fica com o boletim do UOL no verão. Vamos pegar dicas aí do UOL no verão. O verão tá aí e tem muita gente que aproveita a estação para se exercitar ao ar livre. Seja em atividades mais simples, como uma corrida, até esportes coletivos e mais puxados. Mas apesar de a estação ser um convite a fazer atividades ao ar livre, e por mais que se exercitar seja algo benéfico, fazer isso em dias muito quentes pode trazer riscos à saúde. Para evitar isso, é importante seguir algumas dicas. A primeira é evitar os horários de pico do calor e incidência de raios ultravioleta. Isso geralmente ocorre entre 10 da manhã e 4 da tarde. E mesmo fora desses horários, é importante manter um bom nível de hidratação e sempre consumir alimentos leves antes de qualquer atividade física. Se ela for feita durante o dia, vale apostar em roupas leves e acessórios como óculos de sol e boné, para proteger olhos e rosto. Além disso, use protetor solar com um fator de proteção alto, e preferencialmente que seja resistente ao suor. Ainda assim, é importante se enxugar de tempos em tempos e reaplicar o produto. A alimentação pré e pós exercício também é importante, e o ideal é apostar em alimentos leves e funcionais. Um dos queridinhos do verão é o açaí, que normalmente é acompanhado de uma fruta, como a banana, e também granola. Ah, e por falar em granola, você sabia que apesar de ela ser associada a uma alimentação saudável e equilibrada, ela pode acabar não sendo tão saudável assim? Há diversos produtos do tipo que são ricos em açúcar e gorduras, por exemplo. Pois é, e é exatamente para te ajudar a evitar essas armadilhas, que no Viva Bem você encontra um ranking com as melhores granolas disponíveis no mercado. Não deixe de ir lá conferir. Em todo caso, para saber qual é o melhor alimento pré e pós treino, é bom ter um acompanhamento de um especialista em nutrição. Ah, e não deixe de prestar atenção aos sinais do seu corpo. É natural que o cansaço bata mais cedo quando a temperatura está mais elevada. Então dê preferência a exercícios leves e respeite seus limites. Nada de forçar demais, hein? Até mais, pessoal, e bons treinos!